Você tá arrependida de ter vindo? Não, não, claro que não. Eu, se tivesse que fazer tudo de novo, eu fazia, sabe? Tudo igualzinho. Igual eu acho que não, porque eu cometi uns vacilos, sabe? Mas que eu vinha pra cá, não tenho a menor dúvida, eu vinha. Aqui eu tenho oportunidade. Lá eu nunca tive. Pensei que as coisas fossem mais fáceis, mas... que fossem diferentes. Diferentes como? Quando eu sonhava em vir pra cá, eu achava que a América era como se fosse uma mágica. Que aqui tudo acontecia, que eu ia chegar, ia ter um emprego maravilhoso me esperando. Que tudo ia ser fácil. E não é assim, né? As coisas não são fáceis. Mas elas são possíveis. E o que é que nós temos de parecido? Ah, de parecido, acho que gente é gente em qualquer lugar do mundo, né? Pode ter uma forma diferente de se comportar, mas... Acho que as pessoas sempre sentem as mesmas coisas. Não é? É. Minha santa, minha santa, veja, gente, guarda a loupe que a dona Consul, ela me deu. Eu não posso esquecer. Aliança... Aliança... Ai... Minhas fotos... Ai... Ai... Quem é? Esse que é o Tião. Era com ele que eu ia casar. A gente não pode ter tudo, não é? Eu tive que escolher entre ficar com ele e vir pra cá. E eu escolhi. Eu vim pra cá. Mas é um impedimento, assim, tão radical? Não é. É um impedimento bem radical. Porque me falaram que ele ia enjotar com uma outra. Eu me ajudei. Não fui tentar com amor. Não fui pergunta. Vivo. Não fui. Não fui mais capaz. Não fui. Não, não, não. E guardando o resto das suas coisas no armário E enquanto isso eu vou conversar com a May Onde é que eu vou dormir? Você dorme na minha cama, eu fico aqui no sofá, não tem problema Ah não, Ed, não, não, de jeito nenhum Você continua dormindo na sua cama, eu durmo no sofá, sem problema Imagina, eu vou dormir no sofá Olá, Ed, não, de jeito nenhum Vamos abrir? Ei, mais do que nunca, eu estou precisando da sua compreensão O que foi agora, Ed? A imigração está em cima de nós Eu não posso correr riscos Se eles me pegam, além de perder esse negócio Eu fico pra sempre prejudicado na universidade Porque eu vou ter que responder à justiça Eu sei, honey Diante disso, eu... Eu tive que tomar uma decisão radical Ele vai desistir, me apressar no divórcio Que decisão? Eu levei a Sol pra morar lá em casa Fiz uma mudança hoje Controle-se, May Agora é tudo ou nada Então assim, eu vou ter que assistir Ai, vamos lá Claro do some Eu vou ter queρω-se Eu soube